Esse é o amplificador Cygnus PA400 que eu peguei. Os plaquinhos aparentemente estão boas, ela é bastante antiga, nem serigrafia tem. Tem uma plaquinha de proteção, os dois canais, isso aqui já foi adaptado aqui uns bornes de saída, e ela está assim, você liga, ele detecta não descendo a saída, mas ele não acende o ledzinho de power, e ele apaga aqui o dor da função, então ele está funcionando no canal, o outro nada, eu detectei que esse transiste aqui está em curto, por isso que tem isso aqui, estava dentro do amplificador original, eu vou efetuar a troca, e vou trocar esses bornes aqui, vou botar os melhores, esse aqui está muito feio, e já está quebrado, e vou ver porque esse led aqui não está acendendo, então vamos lá, bem o canal já está funcionando né, foi simples de resolver, o diodozinho aqui, 1N4148, estava todo oxidado, cadê ele, cadê ele, cadê ele, cadê ele, cadê ele, aqui, quando fui pegar uma perna caiu, fiz a troca dele, e fiz um jump aqui atrás, eu não estava conduzindo aqui, essa placa ela, ela tem uma mancha aqui, e isolou aqui, desse ponto a esse ponto, e desse a esse aqui, fiz esse jumpzinho aqui, se eu quer, isso é um óleo, sei lá, algo aí que estava isolando né, aí já fiz isso e a placa, já está funcionando, o problema não era nem no transistor, já fiz um teste de os canais tão bons, agora eu vou trocar esses terminais aqui, horríveis, só colocar o melhor, e daqui a pouco eu volto com o testezinho dele já funcionando, um certozinho básico, rápido, teve muita dificuldade, agora essa luz aqui também eu vou dar uma olhadinha do power, que ela não está acendendo, bom, daqui a pouco a gente volta, bem, o amplificador já está, tocando os dois canais, vou ligar aqui, o revés de proteção, que faz a varredura, apagou, faltando acender aqui, mais, dois canais bons, esse que estava parado, está funcionando perfeito, e esse que estava funcionando, está rouco, o que estava parado, ficou bom, e o que estava bom, está rouco, Por fim, tem já os quinobes de qualidade ali, na saída, os terminais, essa gambiarra vela nojenta que estava lá horrível depois no outro vídeo vamos trabalhar nessa placa aqui, descobrir o que está causando essa distorção pode ser resistor aberto pode ser falta de condução em alguma trilha, alguma coisa vamos analisar depois por hoje é só, valeu